Ficou difícil Tudo aquilo, nada disso Sobrou meu velho vício De sonhar Pular de precipício em precipício Ossos do vício Pagar pra ver o invisível E depois enxergar Que é uma pena Mas você não vale a pena Não vale uma ofisgada Dessa dor Não cabe como rima De um poema De tão pequena Mas vai e vem venena E me condena ao rancor De repente cai o nível E eu me sinto um imbecil Repetindo, repetindo, repetindo Como num disco riscado O velho texto batido Dos amantes mal amados Dos amores mal vividos E o terror De ser deixado Cutucando, relembrando, reabrindo A mesma velha ferida Ai, é pra não ter caída E é pra não ter recaída Mas vai e vem venena E me condena ao rancor De repente cai o nível E eu me sinto um imbecil Repetindo, repetindo Repetindo, repetindo, repetindo Como num disco riscado O velho texto batido Dos amantes mal amados Dos amores mal vividos E o terror De ser deixado Cutucando, relembrando, reabrindo A mesma velha ferida Ai, é pra não ter recaída Que eu não me deixo esquecer Que é uma pena Mas você não vale a pena